Fala galera, tudo bom? Eu sou o Radicastor com mais um vídeo E hoje finalmente está saindo o vídeo dos 5 motivos para você jogar esse jogo maravilhoso Chamado Zelda Breath of the Wild Eu demorei um pouco para gravar esse vídeo, na verdade essa semana eu estou um tempo sem gravar vídeo Pelo fato que eu estou doente, eu estou com febre, eu estou com garganta ruim Só que agora eu consegui um tempinho, consegui tomar uns remedizinhos aqui E já estou me sentindo um pouco melhor Então já dá para a gente tentar gravar esse vídeo Depois de você assistir esse vídeo, eu recomendo você assistir o vídeo lá dos 5 motivos Para não jogar o que eu fiz do Zelda Muita gente reclamou ali naquele vídeo Simplesmente por eu ter apontado defeitos no jogo Alguns não concordaram, óbvio, muitas coisas são a minha opinião Mas nenhum jogo é perfeito Zelda é incrível, Zelda é maravilhoso, vocês vão ver aqui Eu estou considerando ele para mim um dos melhores RPGs que eu joguei nessa geração Mas o pessoal é meio difícil, tem gente que é difícil de entender isso E por que eu prefiro fazer 5 pontos negativos e 5 pontos positivos Ao invés de fazer um vídeo completo como uma espécie de análise Eu acho mais interessante a pessoa que está assistindo o vídeo Assistir ali os dois vídeos, que eu deixo separado para ficar mais organizado Porque eu consigo falar melhor Às vezes esses vídeos duram mais 10 minutos Eu acho que 20 minutos é um tempo de vídeo muito grande Então eu prefiro dividir em pontos negativos e pontos positivos E o que a gente faz é as pessoas colocarem na balança Se ela quer realmente aquele jogo agora, se vai esperar mais um pouquinho ou não Ao invés de dar nota para jogos Coisa que eu acho meio complicado de você medir um jogo por nota Você dá 10 para um jogo, mas o jogo possui pontos negativos do mesmo jeito Então é meio difícil um jogo ser 10 Eu acho que no máximo nível de nota que eu daria Se eu tivesse algum tipo de meta de dar notas Eu daria DC, B, A e S Que eu acho que fica melhor que números Mas enfim, o fato é que o foco aqui do vídeo é fazer 5 pontos negativos e 5 pontos positivos Qualquer tipo de análise está sujeito à opinião do autor E a minha não é diferente Lembrando que o Zelda Breath of the Wild já está disponível para Nintendo Switch Nintendo Wii U E de certa forma para PC A você da maior vontade do PC fazer isso Então vamos para o vídeo Deixa o like aqui embaixo Se inscreve no canal e me segue no Twitter, Instagram e Facebook E vambora Para os 5 motivos para você jogar esse jogo lindo chamado Zelda Breath of the Wild Eu vou apontar logo de cara o primeiro motivo Que é o motivo que as pessoas mais estão elogiando Liberdade Qualquer tipo de liberdade é boa Seja ela de expressão política Econômica E nos jogos isso aqui não é diferente Liberdade é muito bom E Zelda sabe fazer isso muito bem A gente tem jogos aí que são livres de certa forma Como por exemplo GTA, Skyrim, Fallout Porém Esses jogos não oferecem tanta liberdade ainda Igual o Zelda consegue oferecer Todos esses jogos você precisa passar por etapas para chegar no final Às vezes para desbloquear alguma área Ou seguir passo a passo uma quest Só que em Breath of the Wild Não Você pode começar o jogo ali simplesmente E direto para o chefe final Acabou o jogo Eu vi o Janego fazendo speedrun aí Que durou mais ou menos 30 minutos E você conseguiu zerar o jogo E sem bugs Isso daí é completamente opcional Se você quiser chegar lá Você acha que é o herói mesmo Vai lá Você vai sofrer pra caramba Você pode conseguir Derrotar o chefe principal Indo direto do início O jogo já inicialmente Ali na primeira parte Já te dá todas as armas Para você conseguir avançar no jogo E essa liberdade é incrível Porque você simplesmente Ou pode ir direto para o chefe principal Ou simplesmente pode explorar Um mapa inteiro Sem restrição nenhuma Procurando templos Procurando bichos para matar Procurando quests para fazer Você pode fazer o que você quiser Logo do início do jogo É incrível essa liberdade Que o jogo nos dá E cara Eu adoro jogos Que deixam você livre Vento e polpa E isso daí mudou muito Legend of Zelda Breath of the Wild Mudou bastante em relação A seus antecessores Foi o jogo de Zelda Que teve mais mudanças E essa liberdade Obviamente é super bem vinda E deixa o jogo Mais maravilhoso ainda Essa liberdade Também anda lado a lado Com a exploração O mapa é gigantesco E ele é denso Ele tem muita coisa para fazer Você acha coisas diferentes Qualquer lugar que você vai Você vai encontrar Às vezes algum segredo Algum baú dentro de um lago Itens para você pegar Então não importa O mapa não é aquele mapa Que ele é só gigante E não tem nada para fazer Você acha muita coisa interessante Para se fazer Em Breath of the Wild O segundo ponto positivo Está relacionado Às armas e armaduras A gente agora tem Uma variedade Bem decente De armas e armaduras No jogo Embora tenha criticado Que algumas armaduras Você consiga apenas Com o Amiibo Você ainda consegue Muito e muita armadura Se você tem DLC Mais armadura ainda Então cara O jogo te dá Uma variedade enorme De armaduras Armaduras situacionais Como por exemplo Armadura dos horas Que serve para você Conseguir subir cachoeiras Ou por exemplo Armaduras ali Que vão te esquentar Armaduras aí Que não vão deixar Você passar calor E variedade de armas Também A gente tem armas De duas mãos A gente tem as armas Ali menores A gente tem bumerangue Cara E é uma variedade Boa de armas Armas elementais Cajados Eu amo jogos Que possuem Essa variedade de armas Quem segue aqui o canal Sabe né Dark Souls é um exemplo E Zelda possui Uma gama de armas Muito boa E gigante Em relação Aos Zeldas anteriores Então se você gosta Daquela variedade Gosta de ficar mudando Ali o seu boneco De vez em quando Tirando ali Armadura Colocando outra Fazendo combinação De set que seja Tudo aí você pode fazer Em Breath of the Wild Terceiro ponto aqui Está relacionado Ao gráfico E arte do jogo O gráfico do jogo Não é aquele gráfico Ultra realista Meu Deus Olha os poros ali Do Link Ele não é Mas ele é um gráfico Bonito Ele é um gráfico Belo Ele é um gráfico Bem feito Ele é um gráfico Artístico O jogo Ele é bonito Demais Eu perdi as contas De quantas vezes Durante ali O meio dia Que está de dia O jogo Aquela parte Do gramado Eu ficava Simplesmente Observando o cenário De tão maravilhoso Que ele é A profundidade Do cenário É muito grande Como eu falei Ele não é realista Ele não é aquele gráfico Realista Mas ele é aquele gráfico Meio cartoon Só que Muito polido Muito bonito Muito bem feito A paleta de cores Do Zelda Também Deixou o jogo Maravilhoso Fora todos Os detalhes gráficos Que a gente tem Ao redor do cenário Mesmo A mudança de cenários Que a gente tem Para o mapa ser bem grande Um mapa de mundo aberto Bem grande A gente tem a interação De tudo Com o cenário Você andar ali A grama se mexer Com o Link Animais por exemplo Andar E deixar rastros Na grama Tudo é mexido De acordo Com o cenário Então o gráfico A parte do cenário A parte do gramado A árvore É tudo muito bem feito Muito caprichado E olha Você vai ficar olhando Para esse cenário Por um bom tempo Porque ele é bonito Para caramba Outro ponto positivo Aqui E cara Eu Pelo meu perfil Eu nunca fui muito fã De puzzles Mas tem jogo Que os puzzles Realmente são muito bons E outros Os puzzles São entediantes Às vezes até repetitivos demais Só que os puzzles No Zelda Eles são bons E eu junto Com os puzzles Aqui Eu vou englobar As dungeons Do jogo também Que são boas Tem gente que odeia Mas eu por exemplo Eu amo Water Temple Do Ocarina of Time Eu acho que é um dos mapas Mais bem desenvolvidos Do mundo dos jogos Embora Um puzzle Muito difícil É um dos mapas Mais bem feitos Para mim Do mundo dos jogos E embora A gente não tenha dungeons Tão assim Apelativas Entre aspas Como o Top of Water De Ocarina of Time A gente tem dungeons Totalmente Inteligentes E muito bem feitas No total do jogo São quatro dungeons Que você pode fazer E essas dungeons São muito caprichadas Você pode mudar A disponibilidade delas Dependendo da dungeon Que você está Você consegue Sem querer dar muito spoiler Fazer a dungeon Por exemplo Girar E ela girando Você consegue acessar Outras coisas Ali dentro Cara São dungeons Realmente geniais E muito bem feitas O level design Dessas dungeons Está de parabéns E junto com essas dungeons A gente tem os templos Do jogo Que são 120 templos No total E os templos A maioria Possui puzzles E adivinha Você não tem tanta ferramenta Para fazer os puzzles Mas Ainda assim Você tem Uma criatividade absurda Em fazer puzzles Dentro dos shrines Dentro dos templos Cada templo Possui puzzles Diferente E puzzles legais Criativos E divertidos De resolver Sim Eu nunca pensei Que ia dizer isso Mas puzzles Divertidos demais De resolver Então o jogo Ele meio que te Incentiva A você Querer fazer os templos Em composição Você vai ficar mais forte Você não faz aquilo Por ser chato Mas tem que fazer Para ficar forte Não É gostoso de fazer Você pode ir para os templos Quando você quiser Por causa da sua liberdade E ainda assim Você vai gostar Dos puzzles ali dentro Junto ali com as dungeons Também O level design dela E tudo Torna esse conjunto Muito bom de jogar E agora vamos para O ponto positivo Último aqui Que pra mim Foi o que eu mais gostei E o principal Do jogo Eu quando era mais novo Tive meu primeiro contato Com programação Mexendo em RPG Maker Eu sempre gostei De brincar Embora eu nunca Ter publicado Um jogo de RPG Maker Eu sempre brinquei E comecei a criar Jogos ali E uma das coisas Que eu fazia Nos meus jogos Era tentar colocar Mínimos detalhes Em algumas coisinhas Por exemplo No meu jogo Tinha um poço ali E o poço ficava brilhando Em vez de você Lir no poço E aquele poço Até um item Você podia entrar No poço E achar mais coisas Eu gostava de fazer Esses detalhezinhos E Zelda Mais ou menos É isso Ele é minimalista Em todos Os detalhes Tudo no jogo É muito detalhado Das coisas mais inúteis Até as coisas úteis Ele é detalhado Como assim Você me pergunta Eu explico Primeiro a gente tem O sistema de clima Do jogo Tem áreas do jogo Que é mais fria A área do jogo Que é mais quente Então nessas áreas aí Você toma dano Então você tem que ter Alguma coisa Uma poção Ou uma armadura Que deixe você se manter No frio Sem tomar dano E vice-versa Também no calor Pra você não tomar dano A gente tem também Climas Quando chove Você não consegue escalar Você tem a liberdade De escalar o que você quiser Mas quando chove Você fica escorregando Porque tá chovendo Olha os detalhes São incríveis Só que esses detalhes aí São os macros detalhes São os detalhes Que você percebe Entretanto tem coisas Que você não percebe Até você aí Que tá assistindo esse vídeo Já jogou horas e horas Do Breath of the Wild Vou deixar um vídeo aqui De um amigo meu Do Cogumelo Play Que ele mostra Algumas curiosidades do Zelda Eu aposto que você não sabia Todas elas que dava Pra fazer no jogo E os detalhes São incríveis Um detalhe que eu percebi Que eu achei Tipo bobo Mas eu falei Cara Olha a atenção Dos desenvolvedores com isso Foi os baús Por exemplo Se você abrir um baú de metal O Link vai lá e chuta o baú Mas se você tiver sem armadura O Link abre o baú Mas ele machuca o pé E faz uma careta Muito engraçada Você pode abrir o baú No soco também Se você tiver abaixado E ele machuca a mão Se tiver sem armadura Outro detalhe curioso É que você pode fazer comidas Beleza Só que em áreas quentes Se você jogar a comida no chão A comida sim vai Também ser feita Como se você jogasse Uma espécie de frigideira Porque tá quente pra cacete Outra coisa É que se você tem uma espada de fogo E não tem uma armadura Que te proteja do fogo Você pode equipar Essa espada De fogo por exemplo E andar no frio Que ela vai te proteger Ela vai te esquentar Porque ela é uma espada de fogo Cara Todos esses mínimos detalhes Deixa o jogo incrível Eu poderia ficar horas e horas Falando Dos pequenos detalhes Que tem em Zelda Que muita gente não percebe E dá pra você fazer É tudo muito interessante Eu realmente recomendo Depois desse vídeo aqui Você assistir esse vídeo Do Cocomelo Play Eu vou deixar aqui na descrição Que tem vários detalhes Várias coisas Que você vai ficar bobo Falar Nossa como os desenvolvedores Prestam atenção Nesses mínimos detalhes E é uma coisa Que eu espero que os jogos Peguem como tendência Isso do Zelda Porque esses mínimos detalhes Do jogo São incríveis E bem Esse daí é o meu vídeo Dos motivos pra você jogar O Zelda Breath of the Wild Como eu falei Ele é um dos melhores RPGs Que eu joguei nessa geração Inclusive Eu devo fazer um vídeo Dos melhores jogos Que eu já joguei na vida E depois eu devo fazer Dos melhores jogos também Que eu joguei nessa geração Quando chegar mais pro final Da geração Tá E cara Zelda Breath of the Wild Realmente merece A sua atenção E bem galera Esse daí é o vídeo Eu fico por aqui Um grande abraço a todos Se você chegou agora aqui no canal Não é inscrito Se inscreve aqui embaixo É nóis E fui